Falta lá um espetáculo, não tem um buraquinho. Comparar com essa buraqueira daqui, não tem nem como. Agora você falou que o vereador Marcelino conseguiu uma verba, eu queria falar só para vocês em casa. O prefeito perdeu uma verba da Vale para asfaltar o Cristo por picuinha política, que tinha o dinheiro, a Vale liberou. Fazer entre Morada Nova e o Enéas, fazer o córrego aberto no Rangel, verba para asfaltar e restaurar o Cristo. Isso tudo foi perdido pelo nosso prefeito. E mais uma coisa aqui, Tiago, eu acho que realmente, Tiago, você quando sentou naquela cadeira ali, ia se te perseguir mesmo. O presidente consegue tudo. Ele pede hoje e faz amanhã. Vai que o povo vai vir aqui, vocês têm alguma coisa para resolver, procura o Valtinho, que pediu num dia, no outro dia resolve. É o único aqui. Se eu pedir para tampar um buraco, ele fura mais dois, vira três. Então, vocês podem procurar o Valtinho aqui, que pelo jeito é o único cidadão que dá conta da cidade de Patrocínio. É melhor do que o Deiró. Vocês procuram ele aqui, pelo que ele falou, você procurou hoje, amanhã está pronto. Inclusive no cemitério, tadinho, hoje o cidadão não tem sossego nem para morrer. Até morto, ele tem que passar nos buracos, pulando. Vai lá dentro, a hora que chega na cova, o bicho está vomitando, está pondo as tripas para fora. Acostumou tanto com buraco nas ruas, que na hora que vai se enterrar, tem que passar nos buracos também. Infelizmente, é de dar dó, né? Obrigado pela defesa, vereador. Bom, eu quero usar... A palavra do professor Alexandre. Eu quero usar aqui a tribuna, mas vou respeitar meus 15 minutos. Mas antes de começar, nesse tempo também, hoje eu não vou deixar ninguém de vocês infelizes, porque eu não vou dar bronca a nível municipal, não. A bronca vai ser em âmbito maior. Mas antes de começar, hoje nós tivemos uma reunião bastante produtiva, respeitosa, achei bacana. Mas eu quero começar lembrando a última sexta-feira, o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, e quero começar cumprimentando as minhas colegas vereadoras, a Adriana de Paula, a doutora Neuza Mendes, a Raquel de Carra, Raquel, a Marcelene Jacinto, a doutora Érica, que é a nossa procuradora, a chefe de gabinete, obrigado, a Cecília, que é da comunicação, da imprensa, a Jacira também junto com ela. Mas vamos começar então. Esse início, para contextualizar, é justamente para contextualizar o assunto, galera. O assunto não é bom. O Dia Internacional da Mulher não poderia deixar de falar para introduzir um assunto bastante polêmico, bastante sério, porque esse dia só existe porque foi fruto de muita luta. Sei que a maioria de vocês sabem, né? Durante a Revolução Industrial, as mulheres lutavam por direitos, direitos sociais, no sentido de ter lugar para deixar seus filhos, direito a uma carga horária menor de trabalho, porque muitas vezes trabalhavam 14, 16 horas, recebiam um terço do que um homem recebia. e hoje nós estamos passando por um momento de desconstrução do movimento feminista, onde as pessoas acham que o feminismo é as mulheres que não rapam os pelos do corpo e que não gostam de homem. E grandes os avanços da nossa sociedade em geral foi graças ao movimento feminista do século XVIII, meados do século XIX. E toda essa contextualização é para falar de reforma da Previdência, essa tragédia que está posta aí por nós. E aí eu quero chamar aqui, né? Não é nem chamar, é contemplar, porque eu sei que são pessoas entendedoras do assunto, pensar que eu trouxe só dois pontos da reforma para a gente refletir, com o apoio de dois colegas vereadores aqui, que é a doutora Neuza e o Joel, que eu fiz uma crítica no dia 8 no meu Facebook. Dei, parabenizei, falei do Dia Internacional da Mulher, mas pensa bem, uma professora da educação infantil de 62 anos sentando no chão, rolando com criança, conversando. E o meu colega Joel também, pensa uma trabalhadora rural no sol, colhendo café nessa idade. Então, assim, está posta, nós sabemos aí das dificuldades, sabemos que o país passa por dificuldades, e nos últimos dias, acho que além do país, acho que um certo professor aqui, que está como vereador, também passou. Porque muita gente se achou no direito de apertar. Mas não vai apertar, porque meus princípios, meus valores, e o que eu realmente acredito, como professor de história, como professor aí das séries iniciais, como pedagogo, nós vamos levar até o fim dos nossos dias. O vereador é passageiro, mas o professor é para sempre. Então, nesse sentido, esse descaso para com as mulheres, com as trabalhadoras, principalmente essas duas classes, que até o momento a gente vê claramente que é as duas mais prejudicadas. E eu fiquei muito triste, que quando eu postei no meu Facebook, teve um cidadão que foi lá e comentou assim, por que os professores têm que ter esse privilégio? Aí eu não tive coragem de responder ele no Facebook mesmo, não, porque ia dar muitas laudas de resposta. Eu chamei ele em box e falei para ele assim, encarou uma sala de aula com 35 emoções diferentes, sentimentos diferentes, no turno da manhã e da tarde, sendo sexo feminino, e depois vai para a sua casa ainda, lavar, passar, cozinhar, cuidar do marido, dos filhos e tudo mais. Porque isso é o que a maioria de todas as professoras fazem. Isso é um absurdo. Temos que repudiar isso. Se tem que fazer uma reforma que cobrem dos banqueiros, de quem realmente deve a Previdência, eu sou leigo, mas tem professores da USP que já deram parecer de juiz de valor, tem pareceres aí de grandes advogados previdenciários que deram um parecer bacana e que nós temos que valorizar. Outro ponto aqui, a nível federal, porque eu sou um parlamentar de fato e de direito como qualquer outro, apesar de ser uma mosquitinha aqui do município interiorano de Minas Gerais, nós, professores, estamos muito quietos porque o atual ministro da Educação chegou e desconstruiu a SECAD. Sabe o que é a SECAD? A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Mas tem alguma coisa de errado, né? Eu mesmo fiquei impressionado, deu vontade de chorar de ver a Primeira Dama falar em libras. Mas o esposo dela, enquanto era deputado federal, votou contra a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. Eles negam a diversidade, mas encaminham à Secretária de Políticas Públicas, à Ministra de Respeito à Mulher, que quer ditar até a roupa que as pessoas vestem. Então dá para ver que o conhecimento dela é bem amplo, principalmente de moda e no que tange ao que as pessoas têm que vestir. Então é interessante refletir enquanto sociedade, porque está ficando difícil acreditar nisso. A SECAD cuidava da educação especial, da educação de jovens e adultos, da educação do campo, da educação escolar indígena e da educação quilombola. Ou seja, não, isso são minorias, não precisamos preocupar com isso não. Não sei se vocês sabem, mas nós temos hoje no país aproximadamente 14 milhões de analfabetos. E nós temos que lutar a nível municipal, a nível regional, a nível estadual, para a gente diminuir esse número de analfabetismo, desse analfabetismo funcional, porque é a única possibilidade que temos de quebrar paradigmas, de abrir a mente para o mundo, e de sermos pessoas éticas e responsáveis pela construção da coletividade que tanto sonhamos, é se tivermos realmente uma educação de qualidade. E isso vai ser muito importante para cada um de nós. Bom, estão fazendo muitas ações que são bonzinhos, né? Eu vi o presidente postando aí nos últimos dias que a contribuição sindical vai ser opcional. Opa, se isso tiver uma vertente favorável ao trabalhador, que ele não vai precisar no mês de março falar menos, é superinteressante, né? Ele não vai precisar pagar isso mais, pagar menos. Mas, será que isso não é um mecanismo de desconstrução dos nossos sindicatos, vereador Joel? Penso que isso pode ser um mecanismo de enfraquecimento e de desconstrução desses sindicatos que sempre lutaram na história para que esses trabalhadores, essas pessoas tivessem suas carreiras valorizadas. Então, eu deixo aqui, como esse humilde parlamentar, professor da cidade de patrocínio, uma indignação contra essa reforma, contra essas questões colocadas, principalmente contra essas duas classes. E nos últimos dias eu vi uma frase muito interessante, que postada também em redes sociais, mas coerente, porque está todo mundo se achando doutor do Facebook, né? Ou para defender, ou para falar bem, sem argumento nenhum, mas todo mundo posta lá alguma coisa com o respeito da palavra, mas hoje eu ouvi aqui, né? Alguma merda. E é mais ou menos assim mesmo, gente. Infelizmente, se continuarmos do jeito que está esse texto, ipsis literis, né? O pessoal da língua portuguesa vai me entender. Do jeito que está escrito ser aplicado, nós seremos uma nação de muitos idosos trabalhando e muitos jovens desempregados. Isso é claro para cada um de nós. e não precisa ser doutor em direito previdenciário para reconhecer isso, não. Bom, essa aula foi a nível federal, mas eu tenho que colocar também um pouquinho da minha indignação e do meu compromisso com algumas questões que aconteceram nos últimos dias. Na última reunião, vocês já me viram posicionar. Eu tive o prazer de homenagear recentemente uma pessoa, né? Duas pessoas, na verdade, que foram importantes para o serviço público da nossa cidade, que foi a Dona Neida, a Dona Neiva, né? A Dona Neida foi diretora do Projeto Guri muitos anos, a irmã dela, a Dona Neiva, foi cozinheira, ajudante de serviços lá no Olímpio, fazia uma comidinha maravilhosa durante muitos anos. E eu tive o prazer de ser o autor da lei que deu o nome da Cantina do Olímpio. Aí, em respeito à família, eu recebi os convites na véspera, no dia eu já reclamei disso, porque o respeito não é para comigo, é para com a família, porque o vereador passa, mas a família tinha o direito de ir lá prestigiar. Como estava muito em última hora, não teve condições da família ir lá prestigiar, nem o viúvo, o ex-esposo, mas alguns sobrinhos que moram fora, que são da minha rede de convivência, que poderiam ter estado. mas é mais para colocar um lembrete aqui mesmo, né? Estou político, estou vereador e sou professor. Lá tinha três placas de inauguração, das três, duas tinham o nome das vereadoras indicantes da lei, que era das colegas da Marcelene Jacinto e Adriana de Paula. E muito merecido, as famílias estavam lá bem felizes. A placa da pessoa a qual eu não dei o nome não tinha o meu. Nenhum problema comigo. Mas eu vou fazer um compromisso aqui de público. Se eu continuar nessa vida política, o dia que eu chegar a acontecer comigo em qualquer gestão, seja um santo ou seja um demônio que seja prefeito, se eu chegar e tiver outros colegas e tiver o meu nome e não tiver de outros, eu faço compromisso com vocês que estão me ouvindo aí que eu quero quebrar todas. Todas. A minha e a dos outros. Porque ninguém merece ser tratado desse jeito igual cachorro, não. Então foi assim, o destrato foi tanto que eu achei interessante falar para todos e todas, não pela vaidade, mas pelo destrato. Antes de ser vereador, eu sou um servidor daquele educandário. Inclusive, se alguém percebeu, quando eu entrei, eu recebi palmas de vários dos meus alunos. Porque palmas de vocês que não me deram oportunidade de estar lá na placa, eu não quero. porque nem se vocês fossem os últimos grupos políticos da face da terra, eu volto para a minha função, vou trabalhar no Santo Antônio do Quebranzol, porque eu sei fazer muito bem o que eu faço, sem nenhum medo de nenhum e nenhuma de vocês. Podem ficar completamente tranquilos, porque se tem uma coisa que vocês não me colocam é medo. E aí eu coloquei, vai ser protocolado nessa casa, porque eu pedi umas devidas correções com fundamentação jurídica, porque isso eu não tenho. também eu escrevi, vereador Paulo Roberto dos Santos, escrevi no último final de semana, uma moção de repúdio contra a transferência da sua esposa. Não por ser sua esposa, mas por ser uma colega de trabalho, uma servidora pública municipal, e tantos discursos cheios de asneiras que eu ouvi aqui, que ela pode ser transferida a bem do serviço público. Só para esclarecer, a bem do serviço público poderia e seria justo e legal de fato e de direito, se o local de trabalho dela tivesse fechado e se a demanda de trabalho dela lá não fosse mais necessária. É ruim ir para uma comunidade rural de jeito nenhum. Se ela tivesse passado lá em quinto, em décimo, e na hora da escolha de vagas ela tivesse ido para lá desde o primeiro dia, tenho certeza que ela estaria lá muito feliz, porque conheço muito pouco a colega, esposa do colega vereador, mas sei do profissionalismo, da ética, da forma com que ela conduz. Então na próxima semana vai ter mais essa bomba aqui para vocês votarem contra. uma moção de repúdio contra o prefeito, contra o secretário de saúde, por ter transferido um servidor a contragosto. E eu tinha muito respeito e tenho muito respeito pelo judiciário desse país. Então é baseado nesse respeito que eu espero que essa liminar do retorno chegue logo, porque se não, pela liberdade de expressão que nos é dada pela Constituição, nós vamos criticar até o judiciário que está demorando a soltar essa remoção. Bom, já foi falado aqui, foi aprovado, graças a Deus, o requerimento de informação sobre a questão da hidroginástica. E outro ponto interessante que eu gostaria para finalizar aqui nesses dois minutos que eu tenho é pedir para vocês que eu recebi uma correção de uma aluna de 15 anos e eu falei assim, assiste a reunião da Câmara, fica acordado e assiste que eu vou te contar por quê. É porque ela é aluna do primeiro ano do ensino médio lá da escola professor Ormi e ela falou assim, nossa professor, estou assistindo a reunião da Câmara e o senhor é o único que não está virando para a bandeira na hora do hino e eu estou achando aquilo muito feio. E aí eu não quis explicar em sala de aula para deixar para explicar aqui, né? Existe a lei 5.700 de 1971 que fala que os símbolos nacionais no mesmo ambiente não tem prevalecência de um sobre o outro, então é desnecessário. Nós não podemos virar as costas para o público para poder olharmos para a bandeira porque o hino não é uma homenagem à bandeira, eles são símbolos nacionais com o mesmo teor de validade, de igualdade e de respeito. Então não tem porquê a gente fazer isso. Vale ressaltar ainda que no próximo dia 14, aqui na Câmara às 19 horas, fica o convite a todos e todas, nós vamos ter um evento da Comunidade Negra de Patrocínio, o vereador Rogério não está aqui, mas com certeza ele reforçaria o convite também, que é um tributo à Marielle, onde duas colegas, onde duas mulheres negras serão homenageadas e eu acho que é um momento memorável, aí nesse sentido temos que parabenizar o presidente da Câmara, a mesa diretora por ter aberto as portas, porque é um momento memorável para a sociedade patrocinense, valorizarmos essas duas representantes, homenagearmos em nome de toda a comunidade negra de patrocínio. Agradeço vocês os ouvidos, espero que me fiz, me tenha me feito entender nesses 15 minutos que me foi dado e que a gente possa cada vez mais contribuir para uma sociedade mais justa, igualitária e eficiente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Tiago Managoli. Solidaria, fazeu aqui, solidarizar com vossa excelência, professor Alexandre, a respeito do seu nome na placa, mas eu tenho certeza absoluta, porque várias pessoas que estavam lá também são amigos meus e ficou indignado com essa situação e eu tenho certeza absoluta que o seu nome é muito maior do que ficar naquela homenagem da placa que tinha que ficar. Eu acho que era justo, não só para você, mas para a família que você indicou, mas na vida pública é assim, tem essas perseguições, mas tudo passa, amanhã passa e cada dia mais eu tenho aprendido aqui, porque eu brigo muito, eu falo muito, defendo muito o povo e tem hora que a gente é prejudicado com aqui, com ali, mas é tirar essas vaidades do coração e eu tenho certeza absoluta que a sua família que você homenageou o nome, sabe que foi você, foi com amor e com carinho. Hoje eu postei aqui, agora mesmo, mais cedo, eu faço parte da comunidade de Larginha, Santo Antônio da Bucânia, Buqueirão, infelizmente, por divergências de ideias, por não me sentir bem no local, eu não vou estar presente na ponte de inauguração da Pirapitinga, fico muito feliz que eu tive informação que vão colocar meu nome na placa hoje, como autor, eu fico muito feliz mesmo, de passar lá e ter meu nome, mas também, se não fosse colocar, eu tenho certeza absoluta que eu sei por quais motivos e também sei respeitar, mas eu acho louvável da administração, dessas pessoas, que é grande para a administração, para a Secretaria de Imprensa, para o Prefeito, para o Vice-Prefeito, para os secretários, colocar lá, valorizar o vereador, valorizar o projeto de lei, eu acho que é um projeto de lei, passou aqui, então assim, se colocou para um, coloca para todos, acho que o direito é igual, e espero que ainda possa até trocar essa placa, fazer um gesto bonito, de ir lá e trocar a placa e colocar seu nome lá, se eu fosse prefeito, e se eu fosse secretário, assessor, eu faria isso sim, eu acho que oposição e situação, que toda unanimidade é burra, quem me dera se não fosse essa oposição, não me fazia crescer, então eu tenho crescido a cada dia, porque eu tenho enfrentado obstáculos, dificuldades, então isso me ajuda realmente a crescer, e eu quero ser solidário com você, e ainda não fui expulso do grupo, mas estou quase, para ter certeza absoluta que eu faço cor, espontânea, falta de legenda, não vai ser não, Vossa Excelência, para ter certeza absoluta que estarei junto com você. Com a palavra, o vereador Joel de Carvalho. Gostaria só de cumprimentar o professor Alexandre, ser solidário aí nas suas palavras, gostaria só de falar um pouquinho aqui, antes de chegar, finalmente, com relação ao seu assunto, na questão da Previdência. Público e notório, que eu trabalhei, Jorge Bersi e Bolsonaro, pedi voto para ele, lusei a camisa, inclusive, nessa Câmara Municipal, mas tudo na vida existe um porquê. Por quê? A esquerda falida, seus grandes líderes na cadeia, a direita, pior ainda, que seria o Temer, essa quadrilha aí de Aécio Neves, a cambada de ladrão aí. Então, realmente, o Brasil ficou sem opção. Tanto ficou sem opção com um deputado do baixo clero, lá do fundão, que nem direito de usar a palavra tinha, chegou ao presidente. Então, foi desse jeito que ele chegou lá, todo mundo sabe disso aí. E besteira ele está fazendo. Por eu ter votado nele, trabalhar para ele, não significa que eu estou 100% fechado com o trabalho dele, muito pelo contrário. Essa semana mesmo, tive a oportunidade na Rádio Difusora de discutir a questão da Previdência Social do Trabalhador Rural, e levar informações aos nossos trabalhadores aí no município de Patrocínio, em toda a região. ponto que eu discordo diaturnamente com eles. Inclusive também da professora, que é essa classe aí, não tem como concordar com a Previdência que vai cobrar do pequeno, do professor, do trabalhador rural, mas os grandes estão sendo esquecidos lá, vai vir numa segunda etapa. Os militares vão vir numa segunda etapa. Então, isso não, nós queremos que venha tudo de uma vez, se nós vamos pagar o preço, mas os grandes também, os políticos também têm que pagar o preço juntos. Por que nosso pequeno pagar pelos grandes? Hoje mesmo, quando adentrei essa sala aqui, eu estava conversando com o Bucivaldo aqui, nós ficamos aqui uns 10 minutos conversando, o professor Alejandro, o nosso assunto aqui foi Previdência Social. Ele estava perguntando a minha opinião e a gente discutiu, não, eu sou radicalmente contra essa que está lá e não acredito que ela vai passar. Não acredito que ela vai passar, principalmente a do trabalhador rural, que como você vai colocar na situação de uma mulher trabalhadora rural, apanhadora de café, igual você falou, aos 60 anos de idade, subir na escada e apanhar café aí, café como for grande. Então, não existe essa possibilidade. Então, erros há muito, grosseiros com o professor, com o trabalhador rural e com o número das outras classes aí que estão sendo prejudicadas, eu acredito que não vai passar, porque tem que ter sensibilidade das pessoas que nós colocamos lá. Nós temos a deputada aqui em Pedrocínio, que nós vamos cobrar dela se não tiver oportunidade. Eu quero tocar no assunto da presença com ela. como o Vilso da FETAEM, que é ligado a nossos trabalhadores rurais, nós tivemos a oportunidade desse ano, já esteve reunido duas vezes para discutir a previdência social e nós estamos, ainda essa semana, quarta, quinta e sexta em Belo Horizonte, discutindo como fazer a manifestação das Marchas das Margaridas, que o assunto focado na Marcha das Margaridas no Brasil é a previdência social da mulher trabalhadora rural. Então, se a nossa classe não está dormindo, ela não está desacordada, ela está, sim, fielmente buscando os direitos, preservar os direitos que foram conquistados ao longo dos últimos anos, não só pela nossa liderança política, mas tudo o que é benefício, eles saíram aqui da base, tanto dos professores como dos trabalhadores rurais e assim por diante. Encerrando esse assunto da previdência, professor Alexandre, quando você falou aí a questão do Olímpio ou não participo de inauguração, eu não sei que eu tenho interesse, se for na área rural, vou sim. Aqui na cidade não fui em nenhuma inauguração, não tenho interesse de ir, não vou, não fico barjulando político, não fico barjulando esse tipo de coisa, para mim não tenho interesse para se falar desse tipo de coisa. Tudo que há no meio rural faz questão de ir, por exemplo, a ponte que vai ser inaugurada essa semana, com certeza, sexta-feira eu vou estar lá, vou estar lá e vou estar defendendo os interesses dessa Câmara Municipal aqui, vou estar lá defendendo o nome de Tiago, se o nome dele não estiver na placa, eu sou radicalmente contrário, por quê? Ele é o autor da indicação, é o autor da nomeação e a família dele tem propriedade naquela região, então ele tem que sim, que tem o nome dele lá, tem que ter o reconhecimento por parte da administração, do que realmente o nosso vereador, nós temos que valorizar a Câmara, não é a pessoa do vereador Tiago, a Câmara como um todo, e essa administração tem que reconhecer o erro que cometeram com você, não sei qual que é, estava puxando a orelha aqui, a língua da doutora Neuza aqui, para ela me passar alguma coisa, que eu nem sabia o que tinha acontecido lá, que eu não fui lá de forma alguma, mas dizer para você o que você sofreu, pelo que ela me falou, o que você sofreu nessa inauguração, eu sofri três vezes mais na administração anterior, dizer aqui para vocês, tem vereadores aqui da administração passada aqui, e sabe o que eu passei, por exemplo, São João da Serra Negra, todo mundo sabe que lá, eu nasci lá, que toda a minha família mora lá, que a minha base eleitoral principal é no distrito de São João da Serra Negra, e quando nós conseguimos realizar um sonho do distrito de São João da Serra Negra, que é ligar São João da Serra Negra e Guimarães por asfalto, o autor, quem buscou essa verba foi nós, o autor da nomeação daquela rodovia foi eu, votado aqui na Câmara Municipal, votado aqui na Câmara Municipal, e outro ponto importante na área de educação, o Centro de Educação Infantil no distrito de São João da Serra Negra, quem fez a nomeação, quem correu atrás, autor da indicação e tudo, eu fui eu, fui eu que fiz tudo isso aqui, a Marcelina estava presente aqui, ela sabe dessa história aí. E no dia da inauguração, na minha terra, perante a minha família, perante meus amigos, o que aconteceu? Não que eu tenha vaidade, graças a Deus, não colocar meu nome, não é que eu não, da mesma forma que eu sei, não tem esse tipo de vaidade de ter meu nome em placa nenhuma, mas tem uma questão que chama respeito, reconhecimento e respeito. Então foi a maior falta de respeito, não comigo não, mas com meus eleitores, com a minha família que estava ali presente, todo mundo satisfeito, todo mundo alegre, por uma grande obra, um sonho do distrito, que era a ligação asfáltica, não tem meu nome lá, não tem problema nenhum, o Centro de Educação Infantil, que é uma maravilha, que foi aquela inauguração lá, para nós, foi uma grande conquista, independente de ter meu nome, vejo, a grande obra que foi reconhecida, as grandes obras que foram feitas, mas, professor Alejandro, pode ter certeza, o que você sofreu, eu sofri três vezes mais, inclusive, professor Alejandro, a Teixeira, a obra lá do Sorão, que é o Centro de Segurança lá, o posto de policial, como é falado aqui, a Companhia da Polícia Militar, que teve a inauguração lá, de todas as casas funcionais da Polícia Militar, da mesma forma, nós inauguramos as três inaugurações dos meus dias, nenhuma delas tinha o meu nome, e todas as indicações minhas, então, o problema não foi pessoal com o Joel, mas foi o que eles fizeram com a minha família, lá dentro do meu distrito, ao lado, minha mãe estava lá, meus irmãos estavam lá, o meu pai estava lá, e meu pai milita na área política, o ex-vereador sabia da nossa luta lá, e vê aquilo que a administração anterior fez, não comigo, mas fez com o nosso distrito, mas tanto é que o resultado, professor Alexandre, pode ter certeza, ele vem, e vem muito forte, o resultado, quando aprurou a última eleição lá, todo mundo viu, o que eles fizeram, eles pagaram, então, deixa essa, a vaidade que você tem, da mesma forma, eu também não tenho, mas o respeito que você gosta, também lá no passado, eu chorei o respeito, que eles não tiveram comigo, mas respeito, tá, então, obrigado, a palavra do Paulo Roberto Santos. Bem, presidente, vou ser rápido aqui, eu dispenso o meu grande expediente, que eu estava inscrito aí, eu não vou participar, eu só queria agradecer, que o professor Alexandre, realmente, pessoal, pelas suas palavras, em respeito da minha esposa, que, a coisa realmente muito feia, que esse governo fez, apesar que lá no Silvano, é uma, é até uma dó, se essa liminar sair, que, ela foi muito bem aceita, lá dentro, já tem convites lá, para comer um franguinho, lá à noite, tá aí muita gente lá no posto, para conhecê-la, quem que é a esposa do Panchita, isso aí, a gente fica muito agradecido, a você, cidadão do Silvano, então, quer dizer, a gente está realmente, agradecido com essa oportunidade, mas, se ela permanecer por lá ou não, pode ter certeza, que eu irei sim, nessas famílias, que tem procurado ela lá, e querendo que eu vou na casa deles, pode ter certeza, que eu vou na casa de cada um de vocês, mas, isso aí, professor, foi uma coisa muito feia, mas, uma coisa que eu te falei, a menina que trabalhava lá, foi a primeira colocada no concurso, doutora Neuza, e eles tiraram ela de lá, está revoltada a Ana Maria, é de dar dó, ela tinha o direito de ficar lá, então, quer dizer, não estou reclamando, eu acho assim que a Ana Maria, ela me liga todos os dias, mandaram ela para a Pai, coitada, está ali, o pessoal do Silvano, tem um amor muito grande, por aquela servidora, que, eu, se eu fosse o vereador de lá, doutora, obrigaria, para que ela ficasse, naquele distrito, devido ao tanto, que o amor, daquele pessoal, do distrito Silvano, tem, pela Ana Maria, realmente, é uma coisa bonita, por isso, é que eu falo, vocês não prejudicaram, só, a minha família, vocês prejudicaram, outras famílias, prefeito, não foi só a minha, que foi prejudicada, eu não sinto assim, prejudicada, a minha esposa, está achando, e ficar longe das filhas, na hora do almoço, que sente falta, das meninas, das filhas dela, né, a gente que tem um convívio, todos os dias, de 11 horas, a meio dia e meio, isso aí, realmente, faz falta, que é um convívio, de mais de 30 anos, né, e há mais de 9 anos, que ela é concursada, e está prestando, serviços, da prefeitura municipal, então, muito agradecido, professor Alexandre, mais uma vez, muito obrigado, pelas suas palavras, e eu tenho certeza, que essa moção, de repúdio, aqui, a semana que vem, nenhum vereador, vai ter coragem, de votar contra, porque realmente, foi vergonhoso, o que eles, manipularam, lá dentro da prefeitura, para fazer o que eles fizeram, estou esperando, sim, um eliminar, que está para sair, a qualquer momento, em Belo Horizonte, né, que aqui, o doutor Pedro Bergatti, pediu um prazo, para ouvir a outra parte, mas eu já dei entrada, direto, em Belo Horizonte, isso aí, isso aí, pode ter certeza, de amanhã, para depois da manhã, positivo ou negativo, deve sair a se eliminar, e a gente esperamos, esperamos que ela saia positiva, porque ela volte, a sua vida normal, e que realmente, esse ato de perseguição, acabe, nesse governo, e isso que aconteceu, com o professor, mais uma perseguição, só que hoje, quantas perseguições, três, quatro, poliaquática, professor Alexandre, eu, Tiago, então, quer dizer, é uma coisa muito feia, será que você pensa, em reeleição, prejudicando os outros, desse jeito, Deiró Marra, será que você acha, que isso vai te beneficiar, alguma coisa, em perseguir, as pessoas inocentes, então, está aqui, a minha pergunta, que você, Deiró, ponha a cabeça no travesseiro, e reflita bem, essa noite, vê se realmente, compensa, você ter essas mágoas, ter essa raiva, e essa perseguição, em cima de gente inocente, fiquem todos com Deus, muito obrigado, presidente, até a, até a semana que vem, se Deus quiser. Eu gostaria, só de informar aqui, que nós tivemos hoje, 1.195 acessos, né, na Câmara, é, agradecer os vereadores, nós estamos, trabalhando, a pedido da população, que os tempos, regimentais, sejam cumpridos, então, acredito que cada reunião, que passa, a gente vai, trabalhar, para que os tempos, regimentais, aqui, sejam, a fala do vereador, seja mesmo, dentro do tempo, nós temos, sábado, a inauguração da ponte da Propting e a praça de Santos Pedito, fica aí o convite a todos, né, a praça de autoria da vereadora Marcelino Jacinto, a ponte de autoria do vereador Tiago Malagoli, fica aí o convite, para que todos possam, eh, estar marcando presença, nós estamos na quinta reunião ordinária, e na terceira extraordinária, uma falha aqui, outra ali, mas a gente estamos trabalhando, para aperfeiçoar, eu tenho certeza, que nas próximas reuniões, nós iremos, aperfeiçoar mais ainda, e trabalhar cada dia mais, para que as reuniões, sejam muito produtivas, em nome de Deus, eu declaro, encerrada a quinta reunião, ordinária. Obrigado.